Shalom! E bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós estamos no centro de Jerusalém para descobrir o que os israelenses realmente pensam e sabem sobre os brasileiros. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! E para a primeira parte do dia de hoje, eu tenho um convidado especial. Então, dêem shalom para o meu pai, o Jorge. Muito bem, coisa boa participar de novo. Shalom pessoal, todo mundo no Brasil e nos outros países que acompanham o Israel com Aline. Então, aqui vocês podem ver a camiseta brasileira e eu também trouxe a bandeira do Brasil. O que a gente vai fazer agora juntos é caminhar aqui pelas ruas do centro de Jerusalém e ver já qual é a reação do pessoal em relação à bandeira. Bom, eu ia te perguntar se tu acha que o pessoal vai reagir, mas eu acho que... mal começamos, o pessoal já está fazendo assim. Então, vamos agora fazer o nosso teste realmente. Vamos lá! Brasil! Chegamos agora na Mahana Yehuda, na maior feira de Jerusalém e vamos ver o que eles acham da bandeira do Brasil aqui. Vamos lá? Eu acho que eles vão gostar! Parabéns Brasil! Parabéns Brasil! Então, caminhando aqui pela feira, a gente viu também algumas coisinhas de comida brasileira. Então, por exemplo, aqui tem castanha de caju, tem castanha do Pará. Ali mais adiante também tem uma banca que vende café brasileiro. Então, tem um gostinho brasileiro aqui na feira também. Mas vamos agora perguntar para mais israelenses o que eles realmente acham do Brasil e dos brasileiros. Vamos lá! A gente está com um grupo aqui super animado e a gente vai fazer umas perguntinhas. Então, como você se chama? O meu nome é Ophir. Ophir? Sim! Você está aqui! O que você achou sobre os brasileiros? Se eu pudesse mudar de israelenses para algo diferente, apenas brasileiros. Você estava em Brasília? Sim! Onde você estava? De Florianópolis, no norte, via Rio de Janeiro, São Paulo, Búzius, Salvador do Bahia, Morte de São Paulo. Você conhece o que você conhece aqui? Sim! E qual é a revira de Brasília? Brasília! E qual é o idioma que você fala? Português. Você conhece tudo? Sim! De 100, certo? E agora, se você pudesse dar um mensagem para os brasileiros que você vê nos nós, o que você quer dizer para eles? Se você sempre acompanha e acompanha o mundo com a alegria de vocês, com a alegria de vocês, com a alegria de vocês, com a gíngua de vocês e com a gíngua de vocês. Então pessoal, nós temos um soldado e a gente queria perguntar para ele. Como você conhece? Israel Fischer. Israel, muito bom. Você quer dizer, você acha que você acha sobre os brasileiros? Primeiro, todos os brasileiros são felizes. 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 Agora, eles também estão em Paris. Eles são felizes. E é isso. Eles são felizes. 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 Eles gostam de Israel. E são os brasileiros. Primeiro, eu penso, o Brasil, o Brasil, em mim, a minha deimação, é uma grande grande amor. Eu sou muito ameaçada, muito ameaçada para o carnaval, claro, para o solvete. E como Israelite, eu acho que Brazile é uma alegria, basicamente. Olá a todos vocês, povo de Brazile, eu muito gosto de vocês, vocês são muito amados. E Deus te abençoe vocês para vocês vidas boas, para as pessoas, para as boas, para as boas, para as boas, para as boas e para as boas e para as boas. Eu acho que as pessoas que vivem em Brazile e tudo, são pessoas que gostam de fazer, e como amados de amor. O que eu acho que é o Brazile? Brazile é o 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 o, não é como Brazile. Eu sempre me amei um homem e não sente aποçairo a cada homem ou o 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 e o o o, não é importante. Ou o que há doutes dos. Nós somos um... Nós somos uma, em final. Eu amei em Brazile em todos os meus filhos e li, E o ao o 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 irmão. Não é em Brazile. Rui, Brazile! As pessoasifen com premissão. Eu... como eu falo sobre o Búrgul, eu... Eu... eu estou me... Espalha-me-se... Espalha-me-se... Espalha-me-se, Espalha-me-se... Espalha-me-se. Esses são muito amigáveis, são muito bons, são muito amigáveis, são amigáveis, são amigáveis. Você já está com a Búrgul? Não, eu não sou de Búrgul, eu sou muito, para estar muito em Búrgul. Não, eu estarei em primeiro em Búrgul e-Israel, então eu entrei a Búrgul e-Lágría. Então, com a fã era. Eu não iai em Brasilei, mas eu espero que eu ainda não iai em Brasilei. Eu não iai em Brasilei, mas eu era uma pessoa brasileira, e eu era uma das pessoas mais quinhais e mais quinhais que eu conheci. Eu ia para o dia 1. E você? Não. Não, ainda não. Não, não, mais tarde. Depois da Corona. Depois da Corona. Eu não iai em Brasilei. E vamos perguntar como vocês conhecem o Brasilei. Agora, a questão é mais difícil. O que é a Brasilei? Brasilei. Epa! Pertá que eu estou dizendo. Não. Não? Perdí-te. São Paulo. Brasilei. São Paulo. Não, eu não sei. Eu não sei o que é a Brasilei. Eu não esqueci o nome. Não. Brasilei. Você está em Brasilei? Sim, sim. Sim, o que eu conheço é o Rio de Janeiro, não é? Não. É o carnaval no Rio? O carnaval tem no Rio, mas não é a cidade. Não me ouvir. Vocês estão tentando me perguntar quando eu não morro. Não, eu não sei. Não sei, eu vou começar a ler o que é a cidade da cidade. Brasília. Brasília? Sim, é a cidade da cidade. Muito bom. Eu esqueci. Você sabe? Brasília. Brasília, muito bom. Tem pessoas que participam também espontâneas. E como idioma falamos em Brasília? Portuguesa. Portuguesa, muito bom. Portuguesa? Espanhol. Portuguesa. 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 Portuguesa? Sim, muito bom. Tem certeza. Portuguesa. Portuguesa. Portuguesa, que se chama como Portugal, mas em Brasília, eu sei. Portuguesa. 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 Eu vou falar sobre vocês. Eu vou falar sobre vocês. Vão, vá me buscar, vá. E para todos os brasileiros, faça o aliança. Não como Israel. Não como Israel. Muito obrigado. Eu amo muito. Eu soube para vocês. Eu venia a ir para o Brasil para o dia. E a ver o que eu faço isso. Estamos fazendo o Senhor e amando a todos. e eu espero que todos vocês gostam de todos, e eu espero que todos vocês gostam de todos. Eu gostaria de dizer que eu amo vocês, principalmente pela sua vida, e eu espero que todos vocês gostam de todos. O que é o que é o que é o que é? Vem visitar Israel. Vocês ouviram, venham visitar Israel. Vamos lá, vamos lá. Caminhando pelas ruas do centro de Jerusalém, a gente conseguiu ver como realmente os israelenses amam o Brasil. A cultura, a música, a comida, o futebol, claro, mas principalmente o povo brasileiro. Eu quero saber se esse resultado surpreendeu vocês. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal para mais vídeos direto de Jerusalém e de Israel. Um beijo e até a próxima.